Fala rapaziada, beleza? O Leon morreu? O Leon acabou? O que será do Leon no Brawl Stars? Calma molecada, a surpresa é muito boa, o Leon não morreu e você vai ver aqui agora no canal Bruno Clash Ok Fala rapaziada, então é isso aí, já estamos aqui a 4 troféus de pegar o... 500 no Leon, então essa é a hora, vamos jogar então com o Merlin, e aí Merlin, beleza? Salve Brunão Aí sim Merlin, agora tem que ser hein Merlão, agora tem que ser mano Bora lá Vamos lá então É, tem que ser agora mano, o Merlin tá comigo aqui de Dynamite, vamos jogar um combate Se a gente ganhar esse combate, a gente consegue bater 500 no Leon, ser o primeiro Brawler meu com 500 Então, para de conversar, vamos pro jogo Aí sim, bora lá então Chegou a hora Merlão É, bora ali, saímos num lugar bacana, gostei Deixa eu pegar aqui essa aqui de cima Já peguei, peguei essas duas aí Vamos ver se a gente consegue descer aqui pra cá Tem que ficar meio... Peguei essa aqui Ô Brunão, vai ter que vir isso, senão vão acertar não Percebendo isso Tem que ter uma voltada aqui De leve, humildade Repera a vida, repera a vida, Brunão Não, humildade porque o bagulho ia ficar louco Vamos lá que estamos cercadinhos, cercadinhos É uma ultzinha de leve Tem que pegar tua ult, Brunão Porque ele dá, não vai incomodar lá Nem dá ult, verdade Ai, quase Deixa ele pra mim, então Boa Boa Matei a... a... a Chessy Chessy... a Shelly, peguei as duas Matei, matei Pega Brunão Pega Brunão Pega 4, Brunão Tô com 10 Tô com 10 Tem que ser, vamo lá, vamo lá 4 times, tô com 10 aqui Vamos esperar meu brother voltar, voltou Vamo lá Tentar pressionados aí, Brunão Tentar pressionados aí, Brunão Batemos ali, quase Boa Mais uma ali, você leva Opa Tentar pressionados, Brunão Tentar pressionados pro meio, Brunão É Perceber isso depois ali Ah, nossa Nossa Ah, mentira, mano Meu Deus do céu, mano Ai, caraca Terceiro lugar, Merlin Vamo de novo Tá bom, tá bom Pelo menos não perdemos Vamo lá, então Vamo que vamo Então é isso Puxamos mais aqui E vamo lá, então Vamo pra cima Tá valendo, ó Nascemos com bastante caixa, hein Vou lá em cima, né Pega essa daí, esquece Vamo lá, vamo lá, vamo lá Tô roubado essa chama aqui Desci você, desci Matei ali Boa Boa Essa deu bom, hein Saímos com seis Tem outra aqui embaixo, Brunão Tem uma caixa aqui, ó Vou pegar Nossa Matei Ai, quase, mano Ele soltou a torreta na hora ali Na hora de demônio Matei, matei Ah, não morreu Não morreu Vamo lá, vamo ficar ligado aqui Porque o negócio tá louco, mano Quase matei a Pan, mano Mais um pouquinho Proferir o vazar Proferir o vazar Isso aí, vamo lá Quatro times Nós tomamos bem Sete Sete bagulhetes Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo ficar ligeiro Vamo dar certo isso aqui, hein Ó, tem um boa aí no meio Acho que ele soltou Ele soltou um negócio aí no meio Cuidado As mina Tô só na moita aqui Pensei sinceramente em seu ulto, no ulto Ó lá, ganho e caiu na mina mais sempre Deixar os caras se matar ali um pouquinho Vai ter que me salvar, Bruno Matei, matei Ah, matei o outro também Nossa, mano do céu Você acabou Você acabou Você acabou Aproveita agora, Bruno Aproveita Você aproveita Matamos Não vai dar Agora eu pus minha ult Agora eu pus minha ult Vamos fechar? Fecha aí, fecha, fecha Fecha Oh, nasceu, nasceu Cuidado Boa, moleque Boa, moleque Até nós concentramos no final ali, meu irmão Porque a gente parou Cê é louco, irmão Ufa, deu certo Achei, vamo ver aqui Caraca, 500 Objetivo concluído, hein, Bruno 500, objetivo concluído 502 troféus Meu Deus Nós estamos em live nesse momento Quem não viu aí, perdeu Nós estamos no Facebook E o Merlin falou Hoje você vai pegar 500 no Leon, mano Eu tava com 440, acho 430 E a gente pegou bastante A galera que tá aqui na live Manda um salve aí, hashtag salve E a galera acompanhou a gente subindo aí Valeu, Merlin Foi difícil, mas chegamos, né, mano? Chegamos lá, hein, Bruno Promessa, é promessa Foi bom Foi bom É isso aí, mano Então é isso Acompanha as lives no Facebook O link tá aqui na descrição, mano Não vacila E... Conseguimos um Brawler de 500 Valeu, Merlin Tamo junto Tamo junto, Bruno É nóis É nóis É isso, rapaziada Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo Quem aí não estiver ainda ligado nas lives do Facebook O link tá aqui na descrição, mano Cola lá no Facebook Já se prepara Porque todo dia tem live Hoje tem live de novo Hoje mais ou menos Oito horas tem live pra vocês Lá no Facebook De Brawler estar subindo a conta Muito top Jogando com Merlin com rebola Então não perde, mano Vai ser animal E é claro Pra combinar tudo Melhor ainda Tem muito gift card pra vocês Lá no Facebook Então não esquece Não vacila Se inscreve aqui Deixa o seu like Comenta aí Vou no Facebook Vai pra lá Já curte lá E fica esperando Porque hoje tem live, mano Tamo junto, galera É nóis Muito obrigado mesmo Tamo junto É nóis Abraço Fui